Bom dia a todos, queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Eu fui convidada para ir para o Festival de Cinema de Cães. Tapete Vermelho, aquele monte de mulheres lindas e elegantes. Eu não conseguia pensar em outra pessoa para me ajudar a me vestir para esse dia. O que vestir para se encontrar com a Rainha da Inglaterra? Eu tenho um programa para fazer, um programa de entrevista. Esse ano sempre foi meu sonho fazer vestido com a Letícia. Olá, acho que eu já falei com todo mundo, agora eu queria agradecer a presença. E para mim é um prazer estar pela primeira vez conseguindo mostrar o trabalho que a gente faz aqui, como é que é nosso dia a dia, as emoções das pessoas, a realização desses sonhos todos. Eu queria agradecer a GTEC, a Spokesman, a Fox que abraçou essa calça e falou vai ser bacana, vamos botar no ar, que sem ir para o ar também não adianta sonhar sozinho. E os nossos patrocinadores, Chachuelo, a Xê também, Três Corações. Enfim, todo mundo que está junto com a gente só tem a agradecer. Espero que vocês gostem, enfim, que seja a primeira de muitas temporadas. Obrigado, eu que tenho que agradecer pelo projeto do GTEC, que realmente se esmerou em fazer um produto de excelente qualidade, que é o que a gente busca colocar na Fox. Agora, o que eu acho mais interessante é, o que eu estava te falando, que a gente está na moda, né? Porque o branded content é o que todo anunciante quer. É criar uma história legal que seja um entretenimento e que tenha a marca envolvida de uma forma que isso não fique agressivo, que seja natural e a maneira que isso está acontecendo. Então, eu acho que conseguimos mais uma vez um grande resultado aí. Parabéns a todos. Obrigado. Bom dia a todos. Eu queria agradecer também a Letícia por ter acreditado. Quando a gente veio trazer a ideia para ela a primeira vez, eu queria fazer um vídeo que não tinha nada a ver com o programa. Era para uma promoção de um evento dela. E a partir desse material a gente conseguiu já montar um pequeno piloto. E quando a gente mostrou para ela, ela falou, putz, é isso. Bom dia. Para a gente também é um prazer participar desse projeto. Acho que a Letícia falou bem. Muitos clientes têm o sonho, e a gente escutava muito isso do sonho de ter um vestido da Letícia. como que é o formato de cada episódio. Cada episódio sempre tem algum projeto de um vestido. E ao longo desse episódio, mesclado com essa história, por exemplo, com uma noiva, tem outras coisas da rotina da Letícia. Meu nome é Letícia Bronstein, e é aqui que eu transformo sonhos em vestidos. E o meu trabalho é fazer com que os sonhos de cada mulher tenham sempre muito estilo. É por isso que eu sou a estilista. A-N-O-dat. A-N-A-N-A. Legenda Adriana Zanotto